Olá galera, bom dia! Estamos aí hoje nesta terça-feira, melhor, segunda-feira, né? Vivendo mais um dia de aventura. E hoje minha escalada será lá no alto daquele morro. Tem coragem de vir comigo? Olha, meu destino será lá naquele morrão. Então vamos embora, vamos começar a caminhada. Aqui nós já estamos na metade do morro. Tem mais uma paradinha aqui para dar uma respirada porque o coração começou a bater mais forte. Ó, nosso destino lá no alto do morro. Vou dar um giro com você aqui só para ver mais ou menos aonde nós estamos, ó. Lá embaixo, por onde eu passei pelos bois. Vendo? Gente, como é que é bom estar aqui, sabia? Oh, coisa boa! E aí, galera! Ai, estou cansado. Mas estamos quase chegando. Bem alto aqui, ó. A visão é maravilhosa. Você cansa, mas vale a pena. Dá uma olhadinha, ó. A altura que nós estamos, ó. Viu? Vale a pena ou não vale? Tem um pouquinho de sacrifício para poder ter uma vista maravilhosa como essa. Vamos lá. Ó, lá em cima. Podemos parar não. Na vida dá vontade de desanimar, mas não desanimemos. Permanecemos firmes. Vamos continuar adiante. Dando mais uma paradinha por aqui. Agora eu encontrei isso aqui, ó. Só não estou lembrando o que é o nome dessa... Isso aqui. Mas olha só, estamos no meio dela. Olha, olha. Olha só que beleza. Qual que é o nome disso aqui? Você que sabe. Bacana, né? Eu fico de bobeira com a natureza de Deus que... Sempre no meio da mata ou das árvores... Tem um lugarzinho bacana para a gente poder parar, passar, contemplar. Olha o barulho, ó. As folhas caindo no chão. A palavra do Senhor diz para mim e para você que... Não se cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Tudo que acontece na minha vida, na sua vida, meu irmão, minha irmã... É permissão de Deus. Então, contemple. Apenas contemple e adore ao Senhor. E fez e faz tudo em nossas vidas. Olá, minha gente. Olha nós aqui outra vez, hein? Que beleza. Agora eu lembrei o nome de onde eu estava. É o Bambuzal. Está vendo? É ali que eu estava, ali atrás. Estava ali, ó. Dentro do Bambuzal. Na hora lá me deu branco. Eu não lembrava o nome, entendeu? Mas estamos chegando aqui, ó. Na reta final da nossa caminhada, ó. Mais um pouquinho só, vamos chegar ali. Aí dei mais uma parada aqui para poder mostrar para você a altura que nós estamos, ó. Olha só que lugar maravilhoso, hein? Olha só. Estamos por cima dos morros. É, não é fácil não, ó. Estou suado. Perdi algumas calorias nessa minha caminhada. Mas valeu a pena. Daqui a pouquinho nós vamos encerrar o vídeo aí. Agora sim, minha gente. Chegamos ao ponto final do nosso destino. Depois dessa subida, dessa trilha. E mais um dia de aventura. Estamos nós aqui encerrando esse vídeo. Já com esse ar de quero mais, né? Esse gostinho de quero mais. Chegando no ponto mais alto do nosso destino hoje, ó. Olha só que maravilha. Quase dano para ver a cidade toda, ó. Olha só. É bonito, não é? Valeu a pena ou não valeu? Vem comigo nesse vídeo. Você que gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, ativar a notificação e se inscrever no canal, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Vermelhinho. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal, tá bom? É muito importante para nós. Para que você continue vendo vídeos como esse. Aventuras de julho. Tamo junto sempre. Grande abraço. Que você possa ter dias felizes e abençoado. Lembrando sempre que tudo isso é Deus que faz. Tudo isso é Deus que permite para cada um de nós. Grande abraço e até o próximo vídeo, galera! Tchau, tchau!